Americano, fala americana, vamos falar hoje do sorteio aqui no canal da mosca varejeira meu filho vou explicar todas as regras e depois desse vídeo o sorteio, o link para sorteio né, já vai estar ativo inclusive está aqui na descrição do vídeo e está também em todas as inscrições dos vídeos do canal ali na aba de descrição e também é fixado no primeiro comentário, mas antes de explicar todas as regras do sorteio eu vou primeiro agradecer você que está aqui e pedir para você se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário que é muito importante para o YouTube entender que nós estamos ativos aqui na plataforma e também impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, manda nos seus grupos de WhatsApp, família e tudo mais beleza? Bom, vou te convidar para ir lá na sede do Motoclube comigo, é onde a gente está indo agora você está na garupa de mosquinha varejeira, essa Street Glide, ano 2015, tá? que está comigo desde o ano 2020 ou 21, 21, 21, desde o ano 2021 então a moto que eu peguei aí na troca quando eu fiz o sorteio da Viúva Negra né, que foi a Harley Davidson Ultra Glide a primeira Harley do canal, a primeira Harley do Americano de Araque e essa é a segunda, é quando eu falo para vocês esses cachorro aqui, não gosta de mim não, toda vez que eu passo eu fico doido toda vez que eu, ah, calma pesada, que eu falo para vocês que eu não sou Harley, que eu estou Harley e ninguém acredita né já tive ele e outros estilos de moto, inclusive a famigerada Shadow 750, é meu filho então Americano, o que eu vou falar para você, vamos entrar aqui na sede porque eu preciso levar a Scrum para colocar o escapamento original de volta, porque a pessoa que foi sorteada, que foi contemplada com a Scrum quer ela, quer pegar ela com o escapamento original, ele não quer as ponteiras que eu coloquei não era óbvio, ele quer as ponteiras também, mas quer que eu monte na moto então é isso que eu vou fazer agora, ela está guardada aqui na sede do Motor Clube ixi, o que é isso aqui? será que ficou bom esse asfalto? ficou bom demais melhor impossível vou deixar a mosquinha aqui vou desligar ela, vocês estão vendo esse monte de carro aí, porque de dia a gente empresta estacionamento para o pessoal do salão de beleza aqui do lado vou abrir minha viseira um pouquinho porque senão eu morro sufocado e vamos lá dentro comigo pegar a Scrum deixa eu ver se a Alana está ligada vamos lá desligou agora sim desligou, vamos pegar a Scrum e já vamos sair nela na sequência depois a gente volta e pegar a mosquinha de volta tetrachaves ai ai, vamos lá e aqui e aqui também aqui também papai é chave que não acaba mais vou deixar ela enfiada aqui porque eu tenho que fechar de novo é isso aí vamos tirar a Malboro tirar e depois funcionar ela um pouquinho para andar com ela para o óleo girar no motor vamos sair de ré aqui vai que vai dar boa vai vai dar boíssimo não bateu não acho que agora vai um, dois e pronto levinha, levinha essa moto adoro adoro o peso dessa muchacha oi pá alguma coisa bateu acho que foi o peito de aço dela lá, protetor de cárter mas tudo certo não priemos cânico vamos abrir vamos fechar aqui de volta e vamos lá fazer função daqui a pouco eu filmo de novo pra vocês ficando a borda aqui de Malboro, meu filho vamos dar aquele rolê até na oficina lá na 4Motos pra trocar esse escapamento mas aí eu vou explicar pra vocês por que que nós temos o sorteio das motos aqui no canal americano cara é uma forma que o canal encontrou de se manter sustentável dentro do youtube por que que eu digo sustentável porque como as atividades do canal elas estavam totalmente restritas a monetização do youtube mais o apoio dos patrocinadores né somente esses valores eles não eram suficientes pra manter o canal funcionando porque tem custo né custo operacional é tem custo pra cara pra manter funcionando o estúdio o zinc embora seja dentro do meu apartamento tem que compra de equipamentos né energia elétrica ar-condicionado rodando direto e outros afins aí que estão acostumados né e custa a vida também então essas esse sorteio eles são foram planejados pra acontecer uma ou duas vezes por ano né de acordo com a necessidade e as pessoas que participam desse sorteio vou passar na frente ali e as pessoas que participam desses sorteios elas na realidade elas estão apoiando o canal moto diário né uma forma que você tem de ao apoiar o canal porque a partir do momento que você adquire uma cota né chama de cota que na verdade é um número né você automaticamente recebe o status de apoiador do canal aí você participa do grupo exclusivo de whatsapp né que é um grupo para os membros né para os apoiadores e você né de quebra concorre ao sorteio das motos né tem vezes que é mais de uma moto tá igual foram aí nas últimas três vezes foram mais de uma moto foram duas motos né mas dessa vez como a minha moto de uso pessoal né a mosquinha varejeira é vai ser uma moto só tá não teremos duas motos deixa eu ver se eu consigo passar aqui no cantinho aí olha essa ronda aí isso aí tem consegue passar de boa papai não tem nem o que dizer só jogar pro cantinho vocês viram agora o tal do google que lançou um óculos não é o google glass tá é um óculos que acopla a câmera dele no celular eu vi o meu amigo o will usando esse óculos cara você acopla a câmera dele no celular e você consegue filmar sem precisar da gopro legal isso né mas aí brincando voltando aqui pro lance do sorteio então tem um site o site mudou agora tô usando o rifei.com.br o link tô deixando aqui pra vocês aparecendo é só ir lá e você escolhe um número de sua preferência corre quem vai no início agora tem mais opções de escolher né tem mais opções de escolher você escolhe o número de sua preferência e você faz o pagamento exclusivamente via Pix tá o pagamento é via Pix vai te dar um código de Pix você copia e cola no seu no seu banco lá no aplicativo ou similar né ah americano eu não trabalho com Pix então a gente já desde as outras sorteias trabalha só com Pix né então infelizmente quem não trabalha com Pix quem não tem Pix não dá pra participar ou você pode pedir alguém pra fazer o Pix pra você no seu nome né na conta de alguém e passar o dinheiro pras pessoas também dá pra fazer isso né mas o mais cômodo é utilizar o próprio Pix né vamos virar aqui hoje tá trânsito na cidade tá tudo fechado que eles estão fazendo pintura das ruas então tá bem tumultuado as ruas de dentro isso aqui é rua do bairro geralmente não tem trânsito nenhum aqui aí você já viu uns caminhões sapateando aqui pelas ruas de dentro porque as avenidas que eles passam pra eles estão fechadas vambora tiozão eita delicinha demais essas crãs viu cara e aí aí beleza colocou o número na reserva vai lá efetua o pagamento e automaticamente o sistema já valida o seu número lá na sua conta tá então não tem problema nenhum tá tem dado super certo sistema automatizado tá e tudo isso tem sido feito com com bastante segurança e bastante lisura né americano como é que é feito o sorteio bom desde o primeiro sorteio esse é o sexto eu acho os sorteios eles são realizados pela loteria federal isso eu tô falando das perguntas frequentes tá pessoal americano quando que é a data do sorteio bom como é uma ação entre amigos de mil números são mil cotas não tem uma data pré-estabelecida né por que que não tem ah americano não poderia ter uma data poderia só que é o seguinte como o sorteio ocorre pela loteria federal considerando os três últimos algarismos tá do prêmio do primeiro prêmio né quem é o primeiro prêmio que dá o direito à motocicleta né eu preciso ter todas as cotas vendidas não posso sortear faltando cota né porque corre isso aí aquela cota que não foi vendida então esse é o motivo ah então quando que o sorteio ocorre efetivamente americano quando todas as cotas são vendidas né e aí a gente marca o prêmio da loteria federal o concurso na verdade tá o concurso tá anuncia o concurso e faz uma live né naquele momento ali do concurso da loteria federal pra deixar todo mundo fica sabendo antes né geralmente demora depois que que fecham todas as cotas a gente faz uma semana depois pelo menos tem sido assim nos últimos sorteios que nós fizemos dá uma paradinha aqui na forma de motos ver se os caras me ajudam aqui eita e aí o que que isso me disse a ela aí olha lá o que que isso me disse dá pra botar o escape aí Milton original o cara o cara pediu botar o original na moto não sei não vou saber esperando o cara decidir se ele vai vir fechei já pagou e tudo escape zinho da scrum papai devidamente trocado vamos vou ver para a série do motoclube pegar a mosquinha varejeira de volta mas aí americano que eu tava falando pra vocês ali é loteria federal tá e o dia marcado tá e o melhor da história toda o seguinte se você puder participar desse sorteio tá além de concorrer motoca você ainda é apoia o canal moto diário acho que esse é o maior cara essa é a maior coisa porque qual que é o lance mano por mais que óbvio é uma pessoa só que vai levar mas certamente quem pagou tá quem contribuiu pra essa pessoa levar foi todo mundo que ajudou o canal esse é um movimento coletivo cara isso é legal demais eu falei isso para as pessoas que levaram as últimas motos aí que foi essas crãs que vai embora segunda-feira tô me despedindo dela que também e também a drag que apareceu no vídeo ali na oficina tá ali ainda no seu João vai embora daqui uns dias vai pro espírito santo eu falei que essas pessoas vocês né falei inclusive ao vivo né na live só tem essa moto aí porque tem um pouquinho do suor de cada um para passar moça tem um pouquinho do suor de cada um aqui que acredita no trabalho do canal moto diário que curte o motociclismo e que depositou sua fé aqui para dar essa moral para dar essa moral para a gente americano então vamos voltar na sede pegar a mosquinha e fazer a finalização desse vídeo e logo após o link vai estar disponível aí para quem puder e quiser mas principalmente para quem quiser participar beleza aqui próximo na próxima americano americano desse dia que eu não vou pegar mosquinha agora não vou descranca vou tô com saudade dela que ela vai embora segunda-feira vai lá para o Rio de Janeiro aqui ó os cachorros não late para Scrum não cadê os cachorros cadê é só ei cachorrada é só para Harley impressionante vai entender cabeça dos cachorros porque eles não gostam de Harley não vamos lá em casa agora para editar esse vídeo e vou de Scrum porque eu tô com saudade da Scrum papai e vai lá para o Rio de Janeiro lá para Nova Iguaçu e vai ser feliz lá ela que fez a perna brasileira da moto-expedição sozinha nos Estados Unidos cara que foi daqui para São Paulo só mas foi e voltou rodou 2.400 quilômetros mais ou menos nessa pernadinha que eu rodei nela na estrada e foi muito legal então é isso aí americano quer participar cara dá uma moral para a gente chegou até aqui se inscreve aí no canal impulsiona esse vídeo nas suas redes sociáveis meu filho dá aquela moral para a gente para a gente manter a relevância aqui no YouTube e bora para Belém próximos capítulos Belém do Pará quem não assistiu deixou o link no card para você assistir o vídeo que eu falo isso aí beleza bora papai tamo junto tchau